Sabe aquele jogador que teve um início promissor e a cada ano só mostrava evolução, tendo uma carreira de muito sucesso e muita glória? Nós não vamos falar dele aqui. Eu me chamo Alexandre Geuchac e você está aqui no Vida de Bola Murcha. Guspi umas 5 vezes aqui, só nessa abertura. Vida de bola. E vamos dar início com a jovem promessa Santista que ofuscou o início de Neymar. Você sabe o nome dele? Thiago Luiz Martins ou para os mais íntimos, o novo Messi? Thiago Luiz foi o artilheiro do peixão na Copinha de 2008, deixando o menino nem no banco. Sua multa recisória estava na casa dos 30 milhões de euros na época. E segundo o jornal espanhol Marca, Thiago Luiz era o Messi brasileiro. Foi sondado pelo Real Madrid, mas o Santos conseguiu segurar o craque para ele estourar com a camisa alvinegra. E foi emprestado por União Leiria de Portugal, Ponte Preta, 15 de Piracicaba. Foi atleta do Santos até 2012, quando o time vivia a era Neymar, aquele que era a reserva do Messi brasileiro. E em seguida rodou por tantos clubes que vai faltar tempo para ficar falando aqui. Melhor mesmo é tomar uma geladinha. Em 2020, o Messi brasileiro assinou com o conhecidíssimo Rayong FC da Tailândia, mas rescindiu seu contrato sem sequer estrear pelo time. Já chegou o disco voador. É nada, já se foi o disco voador. Hoje, o novo Messi está com 31 anos e pertence ao confiança do Sergipe, e eu nem sei se eu tenho uma piada para isso aí. Você não sabe nem eu. O que é um pontinho branco na beira do gramado? É o branco de reservas. Que senso de humor é esse, meu Deus? Quer descobrir? Ouça o Sabcast, o podcast do Subiu a Bandeira. Lá você vai ver, ou melhor, ouvir as maiores barbaridades sobre o futebol com os melhores nomes do jornalismo esportivo. Ou não. Toda segunda, às 11 da manhã, o Sabcast está no ar e é a sua melhor maneira de começar a semana. Ouça na sua plataforma de streaming favorita, depois que sair na segunda, lá no outro domingo, o mesmo episódio vai estar aqui no YouTube para você conferir. Sabcast e oferecimento de Salagosto e Quito, Zaquino. Se você era um internauta colorado em 2009, você certamente se empolgou com uma matéria intitulada Messi ou Tyson? O futuro dirá quem foi melhor. E é claro que o Vida de Bola Murcha vai trazer o jogador argentino aqui para o quadro, não é verdade? Como assim? Como não é o argentino? Não, não, não. Lá no outro, no outro cara, nós já falamos do brasileiro e de chamar o argentino, o Messi. Não, 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 não. Eu não concordo com o roteirista e por isso nós vamos dar um jeito de responder essa pergunta e os números vão mostrar que Tyson foi e é melhor que Messi. Vamos lá. O Tyson tem quantos libertadores? Tem uma. Quantos libertadores tem o Messi? Ah, mas ele tem Champions. Não, mas na Barcelona tem o Tecnico, né? Ei, pelo amor de Deus. Na Copa de 2018, quem foi mais longe? Porque o Tyson chegou até as quartas de final com o Brasil. Ah, o Messi foi só até as oitavas? Ih, ele não é o bonzão? Ah, o Tyson nem chegou a entrar em campo na Copa do Mundo. Ah, não, mas ele estava lá no banco de reserva, estava mandando força para os jogadores e uma força importante. Né, pô. Tá, tá, tá. Tira a teima. Bota os números dos dois aí na tela. Número de jogos e gols aí pelos clubes, pela seleção. Eu desisto. Mas no meu coraçãozinho, o Tyson ganha sim do Messi. E o burro sou eu. O ruim sou eu. O errado sou eu. E se o Tyson foi uma promessa colorada? O próximo analista também. Leandro Damiel. Chegou ao Inter após se destacar no campeonato catarinense jogando pelo Atlético Ibirama. Seu início no Inter foi avassalador e o jogador chegou a se tornar a grande esperança para assumir a camisa 9 da seleção brasileira. É, calma, esse país. Após o Santos perder o craque Neymar para o Barcelona, o time precisava de um investimento de peso. E trouxe Leandro Damião para a vila em um investimento que na época passou dos 40 milhões de reais. A maior contratação da história do Santos. E o burro sou eu. O burro, o errado, sou eu. A contratação do Damião foi um dos maiores flops da história do futebol. Não jogou nada. Não agradou a torcida. O presidente antigo chamou o jogador de pangaré. Foi uma verdadeira zona. Foi ruim para o Santos. Ruim para o jogador. A imprensa chamou, inclusive, como o pior negócio do país. Ave Maria cheia de graças. Enfim, depois disso, o Damião rodou para alguns clubes, tendo uma outra boa partida. Mas nunca mais foi o mesmo que se viu em seu começo de carreira. Levantando o questionamento. Ele perdeu o seu bom futebol? Ou nunca jogou bosta nenhuma? Boa pergunta. O vídeo de hoje acabou, mas eu tenho uma missão para você, meu amiguinho. Curtir o vídeo, se inscrever no canal e comenta aí. Quanto você pagaria para ter esses craques no seu time? Fique na sua casa. Eu fico aqui. Um abraço. É nóis e agora é sexta-feira, né, galera? Pelo amor!